Estou estudado, mas ninguém pensa em enganá-lo Vai passar um mau lugar É o aso campeão, passa o tempo a magicar Arranjar novas partidas para os amigos animar E não há memória de ouvir uma história De pernas para o ar, com o E.T. para contar E os gatos, seus amigos, dizem que ele é o maior E mexeram uns aos outros, mas que grande professor Oh, 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 oh Oh, 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 oh It-t-t-t-t-t é um gato bem disposto A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Onde está o meu avião? Você conseguiu mais uma vez? Graças à minha palavra mágica. Ei, miúdo. Fizemos uma boa equipa. Mas agora é hora de eu ir andando. Ah, pois. Um grande miau para ti, também. Espero que encontres a tua mãezinha. Espero que encontremos os dois a tua mãezinha. Ei, miúdo. Anima-te. Vá lá, gatinho. O teu grande amigo Heathcliff não te vai abandonar. Ah, então é que tal um pequeno almoço? Pronto, ganhaste. Heathcliff, por favor, Heathcliff. Eu tenho de entregar este leite, por favor, Heathcliff. Por favor. Desisto, Heathcliff. Toma. Nunca serei capaz de vencer. Afinal, pensa bem, eu também estou cheio de fome. Fala, miúdo. Serve-te. Estavas cheio de fome. Desisto, miúdo. Olá, filho. Miúdo. Temos de ir à procura da tua mãe. Há horas que andamos à procura. Que tal se fizéssemos um intervalo? Vais procurar? Onde? Ei, ei, volta aqui! Eu vou contigo! Ai, pera! Oh, não! O trânsito! Ei, volta aqui, miúdo! Oh, que horror! Meu bebê! Tenho de ir buscá-lo! Miúdo! Fica quieto! Eu vou salvar-te! Não! Não! Ai! Não! Acho que vi o que júlio ter visto! Mas nem posso acreditar! Ei! É nestas alturas que as nove vidas vêm mesmo a calhar! Ou não! Ele fugiu outra vez! Ah! Ai! Patinhas! Não me abandonem agora! Oh, meu bebê! E aquele devorador de gatinhos que continua atrás dele? Não! Ei, miúdo! Afasta-te daí! Fica quieto, miúdo! Estou quase a conseguir apanhar-te! Oh, não! Acho que vou conseguir agarrar-te! Eu não espero que os gatos aterrem sempre de patas! Aguenta-te, miúdo! Havemos de conseguir! Há sempre uma saída! E aqui está ela! Espero! Ei, aguenta-te, miúdo! Prepara-te para te dar a maldinha! Perfeito! Era só o que nos faltava! Tem de haver uma maneira mais fácil! Atenção! Vamos a aterrar! Vai! Mão! Carte! Não, não! 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 Porque ganhou-te! Não! Amanhã? Vamos encontrar a tua na tua mamã, miúdo! е mappa! Mas até lá vou te ter como se fosse meu! Até lá! Vou, Ed, saber o que eu espero! Já lá vai, já lá vai Esta é a residência do Heathcliff É, quem pergunta? Eu, raptor de gatos, onde está o meu bebê? Deixe-me explicar Pronto, pronto, meu querido A Nanã vai proteger deste malvado raptor de gatos Oh, minha senhora, mas eu não sou nenhum raptor, desculpa Que luta, não me diga nem mais uma palavra Ou vou ficar zangada a sério Com certeza, minha senhora Eu quase perdi dez das minhas nove vidas por este gato Mas voltava a fazer o mesmo Que quente vida contigo, Heathcliff O sentimento é recíproco Heathcliff Se estás a me dar-lhe ver o que te acontece, seu raptor de gatinhos Não, aqui só há gatos E não há memória Se ouvir uma estomar, olha De tranas para lá Com o Heathcliff a contar E os gatos, seus amigos Dizem que ele é o maior Mas não pensem que o enganam Pois ele vai correr, vai chegar e vencer